Música Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Dragon Chef no Warframe Hoje estaremos fazendo o teste de mercilha número 28 Como a atualização chegou a pouco tempo pra mim E eu não consegui pegar todas as armas cuva ainda Eu não estou apto No caso eu não vou fazer o teste pra valer Mas vamos mostrar como é que é o teste pra vocês Que já está apto a fazê-lo Aconselho a levar o Excalibur Porque o teste tem algumas variáveis Vocês até talvez vejam, já tenham visto outros vídeos Onde estão usando Nidos, por exemplo E Valbon também O Kong eu aconselho também a usar se você gostar dele Você pode usar o Clone Mas Nidos não Porque você usa a habilidade 2 Daí puxa todos os inimigos pra perto Mas tem uma variável Às vezes você está com a garrafa na mão Você tem, aparece lá um tempo de, se não me engano, 18 segundos pra você jogar a garrafa Tem vezes que a garrafa fica na sua mão tranquilamente Você pode jogar a hora que você quiser Mas tem vezes que ela some E as outras vão sumindo ao longo do tempo Sumindo como se elas tivessem sido usadas ao longo do tempo Tem essa variação Tem vezes que sim e tem vezes que não Então por isso eu aconselho a você não ficar preso em habilidades de Warframe Então o Umbro é bom porque quando você estiver no Tenno ele vai atacar os inimigos E importante para substituir a habilidade de Warframe Usar a habilidade do Tenno da escola Zenuriki Aqui, Zenuriki Por causa dessa habilidade aqui que vai puxar os inimigos pra perto do Operador Com isso Você não fica preso em habilidades de Warframe Então vamos ao teste O teste consiste em você matar 60 inimigos Dentro Antes que as garrafas acabem Basicamente é isso Então vamos lá Vamos ao teste Aconselho a treinar Daí você vai saber onde vão escolher as garrafas Então 7 no total Teoricamente não é pra ter tempo Mas como eu disse as garrafas vão sumindo E você fica sem as garrafas Fica aqui no Tenno Cuide o tempo ali Agora são isso Vamos jogar a garrafa antes desse tempo Acabando o tempo acabar Acabando o tempo O que é a garrafa? A outra garrafa vai aparecer daqui a pouco Ela tem um ácido no caso Ela tem um ácido no caso Que atira a animadora dos inimigos Porque eles estão invulneráveis Foi do tempo Fica aqui no operador O único aqui é os inimigos O tempo tá acabando Marca com os inimigos Fica Essa questão em azul você pode matar Só use em vermelho não Vamos lá Vamos lá pegar a outra garrafa rapidão Antes do tempo acabar Antes do tempo acabar Para você ter tempo de juntar os inimigos Aqui ficou pouco tempo Mas tudo bem Juntei um pouquinho aqui Joguei as garrafas Como eu disse Se estiver em azul Você pode matar Os inimigos em vermelho não Porque eles estão invulneráveis Que nem eu disse Tem essa variável Se você ficar preso Na habilidade do operador Não faz mal você morrer Só você perde a garrafa Se você estiver com ela Enquanto você morre Aqui juntei Antes do tempo acabar ali Eu jogo E mato os inimigos Que aparecerem Não Vai spawnar uma lá em cima Você treinando Você já vai saber Aqui estou me deixando um pouquinho lento Juntando aqui os inimigos Faltam poucos Jogou a garrafa E mato eles Pronto Faça sim Como eu disse A variável é Às vezes essa garrafa some As outras vão ficando vermelhas E você não pode pegá-las depois Se você ficar preso Em habilidades de Warframe Por isso o Teno Ela vai puxar os inimigos E você ficar Tá livre Cuide o tempo Da garrafa Para poder jogar lá Antes de acabar E cuide para não jogar Nesses buracos ali Por exemplo Que tem Basicamente é isso Valeu Mais um vídeo para o canal Dragão Jeff No Warframe Valeu Tchau Tchau